E uma vetro da polícia militar pegou fogo na região norte e ela ficou totalmente destruída. Policiais em patrulhamento pela Avenida José de Ciel Filho no Jardim Continental acabaram avistando uma fumaça saindo do motor. Pararam, observaram ele o fogo saindo do motor e informaram que só deu tempo de avisar a central e ligar para os bombeiros. O fogo acabou se lastrando e perda total ali nessa. Exatamente, a hora que nós chegamos no veículo totalmente em chamas. Aqui no deslocamento, aqui de cima do Parque Ouro Verde, já dava para ver a chama do veículo lá em cima na avenida. Não tem tempo de salvar nada, né, senhor? A perda total, a viatura totalmente danificada pelo fogo. Não tem alguma informação no local de como começou o fogo? O pessoal disse que viu um princípio de incêndio na parte dianteira lá, mas a hora que tentaram combater já lastrou e não teve sucesso. Agora tiveram tempo de sair e não se feriram os policiais. Exatamente, eles saíram da viatura e chamaram a nossa presença lá. Sanga, mas infelizmente uma baixa de uma viatura, né? É, um veículo a menos para patrulhar a nossa cidade. Pois é, rapaz, mas olha, essa viatura também estava um trapo já, cara, essa viatura da 4ª C aí, estava um bagaço só. Aliás, rapaz, o que tem de viatura aí caindo nos pedaços em Londrina não é brincadeira. Aproveitando que o governo do estado vai estar, o governador vai estar aqui na cidade de Londrina, vai chegar amanhã, a hora de ir para essas viaturas aproveitar que ele vai vir para ver a situação caótica de Londrina e região por conta da chuva. Ah, mas poxa vida, o cara aí resolveu o problema da chuva, agora vai ter que resolver o problema de viaturas também numa situação crítica dessa, amigo? Que ser governador vai ter que se virar. É assim, assumir o risco, né, do pessoal cobrar aí, a gente vai cobrar, isso é fato, isso é o nosso trabalho aqui como jornalista, como apresentador do programa, a gente cobra. Agora, o trabalho do governo do estado é o quê? É resolver os problemas do estado. E um dos problemas é a falta de viatura que tem na cidade de Londrina, aliás, no estado do Paraná, entendeu? Então, governador, você vai ter muito trabalho, muitas perguntas aqui quando você chegar na cidade de Londrina, porque realmente estamos precisando da tua ajuda, hein? Estamos precisando de muito da ajuda do governo do estado aqui na cidade.